Atenção então, primeira dupla para dançar o forró, preparados e concentrados para os olhares de José Luiz da Tena, Júlia Buscaccio e Tato Valamansa, a hora e agora, dancem aqui no Faustão. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, esse teu pulgado quente vem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço, e o coração de repente deixa o sangue alvoroço. Vem morena, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, esse teu pulgado quente é gostoso e sem sabor, pois o teu corpo suado, com esse cheio de flor, tem um gosto temperado, tem feio do amor. Vem morena, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra, o leigo da sanfona tá que eu só raia, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, esse teu pulgado quente vem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço, e o coração de repente deixa o sangue alvoroço. Vem morena, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra, quero ver tu remexendo, o leigo da sanfona tá que eu só raia, esse teu pulgado quente é gostoso e sem sabor, Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor, tem um gosto temperado, com os temperos do amor.